Tchê! Palma na mão! E a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Aí o cara vem, ó Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo Em minha boca O teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Ai, ai, ai Oh! Oh! Tuas mãos jogando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Joga pra cima, moçada Pensei que cê fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance foi além de um quarto de motel Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Vai! A abelha sempre volta Chama da mão! Hey! Hey! Oh! Legal! Geral! Legal! Geral! Simone e Simone e as coleguinhas mais amadas do Brasil Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo Em minha boca, o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando meu cabelo Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom a abelha sempre volta Que que é isso menino? Você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de matéu Eu tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta A abelha sempre volta